Arturo, beleza? Mais uma vez aqui pessoal Seguindo os vídeos aí sobre consumo Do Jeep Renegade Deixa eu abaixar aqui a televisão Ficou melhor Bom, vamos lá Seguindo aqui pessoal Eu vou mostrar pra vocês Hoje aqui, como que tá o meu consumo Tá Deixa eu abaixar o dimmer aqui um pouquinho Pra focar melhor Aí Bom pessoal, aqui Vou dar o zoom 6.4 Por litro Quilômetros por litro Tô usando gasolina comum Rodando Só em São Paulo Certo? Não peguei nenhum tipo de estrada Só aqui pelo bairro mesmo O start stop não está funcionando Não me pergunte por que Esse start stop Ele só está funcionando quando ele quer Mas me parece aí que é algo a ver com Carga de bateria Eu ainda tenho que me aprofundar Sobre esse assunto aí pra saber Eu já vi Eu já vi já outros comentários Ele está funcionando Desativa Ativa Mas ele não está funcionando Tá A gasolina que eu estou usando é a comum Do posto Ipiranga Eu coloquei gasolina especialmente Para fazer o vídeo Para vocês pessoal Mas eu não estou usando gasolina Tá Eu estou usando álcool Porque aqui em São Paulo O álcool está valendo muito a pena Está bem barato mesmo Então eu coloquei a gasolina especialmente Para fazer o vídeo para vocês Esse é o primeiro tanque de gasolina Para a gente ter uma média boa Eu vou precisar de três tanques de gasolina Para o carro se acostumar com a gasolina Então eu vou fazer isso Primeiro tanque Está dando aqui 6.4 Já estou com quase meio tanque aí Vocês podem ver Já utilizei quase meio tanque Então está dando 6.4 Andando só aqui dentro Tá É É um consumo dos sonhos? Não Não é um consumo dos sonhos Né Eu queria que o meu carro fizesse muito mais Mas Estamos aqui com o motor 1.8 e torque O carro é novo Pode ver que está com 10.241 km Quando chegar com 12.000 km aí É a hora de fazer revisão Né E é isso aí pessoal É um vídeo curto Um vídeo rápido Só para dar seguimento aí nos vídeos que eu estou colocando Sobre o Jeep Reneguer e do consumo Né Eu já fiz Eu já fiz consumo de viagem no álcool Já fiz consumo de gasolina na viagem Já fiz consumo de É De álcool na cidade Então eu já fiz vários vídeos Né Então esse vídeo aqui é o consumo de gasolina na cidade Tá bom? É Voltando a dizer O ar-condicionado Sempre ligado Eu não ando aqui É Sem um ar-condicionado Mesmo em dias frios Eu deixo aqui ele um pouquinho Para poder Ventilar melhor aqui a cabine E não ficar embaçando os vidros Tá O start stop Não está funcionando Como eu disse no começo Não me pergunte porquê E a gasolina que eu estou usando É a gasolina comum Tá É o primeiro tanque de gasolina Então Depois que acabar Eu vou colocar mais dois Para ir fazendo aí Uma média E mostrando para vocês Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí Vocês que são Assinantes do canal Aproveita Dá mais um joinha aí Se você gostou Se tiver algum comentário pessoal Sobre o start stop aí Do seu Jeep Renegade Ou da sua Fiat Toro É Comenta aí Para a gente saber O que está acontecendo Porque Esse é o meu primeiro carro Com start stop Então eu não sei dizer Se ele está fazendo Se é normal E se ele funcionar Só quando quiser ou não Então comentem aí Para a gente descobrir Juntos aí O que pode estar acontecendo Tá Bom Você que chegou agora Se inscreva no canal Para você receber seus vídeos aí É Assim que a gente coloca Você já recebe a notificação Aperta o sininho Senão você vai ficar para trás Beleza pessoal? Adiós Arturos Adiós Arturos Adiós Arturos